Merde gostoso! Sai bugãozão! Sai bugãozão! Sai bugãozão! Sai bugãozão! assen客baixack onkw Deixemana e por paul que nãoξem 서 na MIRO E tu war... E essa é sempre o Olimpíada, que eu já sei falar E a gente está aqui, não vai ter o homem E que é a lasta, né? Me gostou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL